Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Se eu digo siga o que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acender Baby Deve seu dinheiro que eu quero viver Deve seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale o homem para amar você Uma noite longa Uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Para eu nada entendimento Lala, ala, 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 ala A boca Palavala, ala, 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 ala Alada, ala, 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 ala ala Ah, ala, 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 ala Por onde for quero ser seu amor Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem me aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar o teu coração Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais As ruas tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda a plataforma, toda a plataforma Por toda a plataforma, você não vê a torre Oh 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 Obrigado.